Enganjamento do vídeo, quando você deixa o seu like, o YouTube acaba compartilhando o vídeo para mais pessoas assistirem. Deputados reagem a onda de invasões de terra e tentam incluir práticas na lei de terrorismo. Olha que ideia brilhante, né? Porque eles tentaram incluir um monte de coisa como o terrorismo. Agora, eles sim estão fazendo algum tipo de terrorismo, né? Porque, já pensou? O cara entra dentro da sua casa armado, praticamente é o que eles estão fazendo. Entra dentro da terra dos outros armados com faca, com espingarda. Alguns deles são até abusados, né? Ao ponto de querer partir para cima. Já vi alguns vídeos aí, mas no final das contas acabaram se dando mal. Mas, vamos torcer para que essa lei seja incluída aí, né? Não dá para as pessoas chegarem invadindo terra dos outros e os fazendeiros acabam ficando preocupados. Mas, teve bastante fazendeiro que fizeram o L, né? Eu vi muitos vídeos que fizeram o L e agora estão aí pagando o pato. E, olha essa aqui, ó. ONU compara a violação da ditadura na Nicarágua com o nazismo de Hitler. É, meus amigos. E vocês sabem, né? Você que fez o L, você sabe quem que esse camarada aqui é amiguinho, né? Ah, mas é amigo, não existe, tá? Não tem. Se você anda com um porco, porco também você é. É aquele ditado, ele não falha. Tá aí, ó. Governo Lula não assina a declaração contra a Nicarágua na ONU. Ditador Ortega foi acusado de crime contra a humanidade. Mas o amor não era para... Não, nós somos o primeiro a assinar, porque nós somos pela vida, pelo amor, pela paz, né? Mas o cidadão nosso, o presidente Lula, não foi lá, não foi a favor, né? Incrível, incrível como o pessoal que fez o L não se arrepende disso. Não se arrepende de ter feito o L mesmo vendo, né? A cegueira é tão grande que mesmo vendo, ouvindo, olhando para isso daí, eles não se arrependem disso. Eu vou estar encerrando com essa daqui. General faz alerta preocupante sobre o governo Lula. Vamos ler um pouquinho mais abaixo aqui. O general da reserva, Luiz Eduardo Rocha Paiva, afirmou que o governo Lula quer submeter o Brasil a organismos internacionais. O país tem um presidente sem noção de pátria, que negocia soberania em troca de aplausos da comunidade global, sem perceber seu papel de pantoche para satisfazer interesses de potências estrangeiras e de atores globalismo apatrida. Entendi o que está escrito ali, mas é isso aí, apatrida. Lula constatou o militar em um artigo obtido em primeira mão. É, gente, complicado. Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu.